Olá pessoal, é o seguinte, eu estou com essa televisão aqui, a minha antena é uma antena digital que está em cima da laje, só que ela está fora, ela não está pegando sinal, ela vê que ela está sem sinal de antena. Então se eu colocar, por exemplo, aqui o aparelho dela, o receptor, eu vou colocar aqui no set, que aqui é a Record, aí ela vai pegar a Record aqui do Vale, que é daqui local. Se eu puser, por exemplo, aqui no SBT, sem sinal, se eu puser na Globo, também na Globo, que é o canal, aqui pega no número 5, sem sinal. Então o meu problema está lá na antena, lá em cima da laje. Agora, como que eu vou fazer? Eu estou em uma zona rural, eu não tenho jeito de chamar um técnico aqui, eu quero assistir, não tenho como chamar um técnico, e a minha antena deve ter saído fora. Eu preciso ajustar ela na posição certa, para poder pegar os canais aqui embaixo. Então o que eu vou fazer? Eu não tenho aparelho para testar lá em cima. Eu não tenho nada, nada, então eu vou ter que fazer alguma coisa aqui na prática. E nessa prática eu vou te mostrar para você como que você vai fazer. Você vai trabalhar com dois celulares. Você vai trabalhar com dois celulares. Um para você deixar aqui, e o outro para você levar lá para a antena, para você ver o sinal que está dando aqui, para regular a antena lá em cima da laje. Com dois celulares. Então se você não tem, tem o seu, pode pegar de uma pessoa aí da casa, mas só que você tem que ter internet, porque você vai ter que fazer uma chamada de vídeo, para um dos celulares, o que vai ficar aqui, vai ficar mostrando a TV para você, e você com outro celular lá em cima da laje ou do telhado, onde você vai regular a antena. De lá você vai ver o que está acontecendo aqui embaixo, e vai fazer o ajuste da antena lá em cima. Eu vou mostrar agora aqui no controle do receptor, como que você tem que dar o início nisso aí. Bem, aqui o que você vai fazer? Você vai pegar o controle do aparelho, do receptor, você vai apertar aqui o menu, o botãozinho aqui que é o menu. Aí ele vai te dar ali. Aí você vai apertar aqui para baixo, até chegar aqui em ajustes. Bom, apertou para baixo, chegou em ajustes. Ajustes, tá? Satélite. Você vai apertar OK. Apertou OK. Aí você vai apertar aqui, aqui do lado direito, né, como se fosse aumentar o volume, para ele ir lá, busca, manual. Olha lá, você apertou, ele vai para busca manual. Ali, busca manual, você vai apertar novamente OK. Apertou OK, você vai digitar a senha. A senha é 0, 0, 0 e 0. Bom, digitou os quatro 0 aí, são 0, 0, 0, 0. Aí você vai, já foi lá para o satélite. Então, ali está Star 1, D2, K1. É esse o satélite que você vai ter que usar. Você pode ver que ali embaixo, naqueles dois riscos aqui, você veja que aqui, eu não tenho sinal nenhum aqui. Então, eu preciso ter sinal nesses dois riscos aqui. Então, o que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte, você, do jeito que está aqui, você lá aperta aqui, aqui na direita, enquanto se fosse aumentar o volume aqui, para ele ir lá para horizontal. Chegou lá onde está horizontal, você vai apertar aqui OK, ele selecionou, aí você vai apertar novamente o botão aqui, de aumentar o volume, né, ela vai pôr vertical. Deixa eu chegar mais perto, para você ver melhor. Então, aqui você vai colocar vertical. É que aqui não vai dar para ver, mas é vertical. Você vai deixar ali vertical, aí vai fazer o seguinte, pôs vertical, você aperta novamente OK. Olha lá, apertou OK, liberou. Lá continua vertical. Aí você vai vir aqui, onde está escrito frequência. Você volta aqui, para cima aqui, aqui para a esquerda, para a esquerda. Ali, vai, frequência. A frequência ali, você vai digitar. Você vai clicar em OK, para ele selecionar. Selecionou. Você vai digitar 12, quer dizer, 1, 2, né, 12, 120. 1, 2, 0. Beleza. Aí você vai apertar OK. Apertou OK, você vai dar um toque aqui na, na direita aqui, para ele vir para SR. Vem SR, você vai digitar aqui, ó, 29, aperta OK, para selecionar. aí você vai digitar aqui, aí você vai digitar aqui, 2, 9, 890. 8, 9, 0. Olha lá, aí já te apareceu o sinal para você. Só que você veja bem, o sinal, ele está fraco. Deixa eu olhar para mostrar. Você vê que esse sinal aqui, é do LNB lá em cima. Esse aqui, ele pega a posição da antena. Você vê que ele está com 59%, e aqui está 78%. Se você não conseguir aumentar aqui, mais de 78, mais assim, você vai ter que tentar chegar a esse aqui, em 78 ou mais. Mas aí, ela não tem, não é lá. Então, nós vamos dar uma chegada até lá, eu vou mostrar para você, como que você vai fazer, para você trabalhar, lá em cima, vendo isso aqui. Então, aqui é o seguinte, agora, lá, onde foi o SR lá, eu vou dar um OK, que você já colocou a numeração lá, para não ficar selecionado. Aí, ficou pronto. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar, aqui, vamos colocar esse celular aqui, ele está virado para cá, porque eu vou, eu vou fazer uma chamada de vídeo, naquele celular ali, que está nesse cavalete ali, para poder, conectar com o meu aqui, com outro celular aqui, eu vou fazer uma chamada de vídeo, com esse aqui. Aí, você tem que ter a pessoa no seu WhatsApp, e que ele seja aqui, está aqui na sua casa, né? você vai pegar um celular que está no seu WhatsApp, para você comunicar com a pessoa. Aí, eu vou clicar aqui, vou no nome da pessoa que eu quero, que é, inclusive, é da minha esposa aqui, eu vou clicar, e vou fazer uma chamada de vídeo, para aquele celular ali, aquele que está lá no outro cavalete. ele está chamando, está chamando lá, vamos ver se ele vai atender. Acho que ele deve estar desligado, espera aí, vai ser chamado. Aí, estava prendendo aqui. Agora chamou, aí vamos aceitar aqui, aceitou a chamada de vídeo. Pronto. Aqui, o que ele vai fazer agora? Agora eu vou virar, para pegar a imagem da, da TV. Eu vou colocar aqui. Aqui, agora ele está pegando a imagem da televisão. Bom, esse barulhinho aqui, é por causa da, da perda que está falando. Deixa eu baixar o volume aqui, para não atrapalhar. Espera aí. Deixa eu baixar o volume baixo, para não atrapalhar. Então, veja aqui, no meu celular, eu estou pegando, o sinal da TV. Ele tem aqui, ele pega aqui, ele está mostrando para mim, aqui está, a claridade aqui, está meio atrapalhando. Então, ele está, está mostrando aqui. Agora, eu vou lá em cima, na laje, com esse celular aqui, para poder fazer, o teste lá. Deixa eu apagar as luzes aqui, para ver se dá para ver. aqui, está me mostrando aqui, está vendo? Quase não dá para ver aqui. Aí, dá para ver aqui, está vendo? Está me mostrando no meu celular. agora, eu vou seguir lá, vamos em cima lá, está saindo aqui, porque está os dois perto, um do outro. Vamos até lá, vamos sair daqui de perto, que melhor. Já estou aqui na antena, o celular aqui está mostrando, é que aqui está, a claridade atrapalha, para você ver, mas, aqui acho que vai dar para você ver, que tem sinal, está vendo? Tem sinal, está aqui o sinal. Eu vou colocar mais perto, ali da antena, para você ver como funciona, aqui o caso. Vou colocar aqui, para você ver aqui, deixa eu pôr bem pertinho, assim. Bom, a primeira coisa que eu vou mexer, é no, no LNB dela, aqui, deixa eu deixar aqui, para ver se, se vai dar para mostrar aqui. É meio complicado, porque eu sozinho, deixa eu ver aqui, se vai dar para mostrar para você. Olha, eu vou mexer aqui no LNB, aqui, olha, rodando ele, olha lá, aumentou, está vendo? Aí, olha, eu estou vendo lá, o sinal da televisão, lá na sala, aí, está aqui no meu celular, aqui, aí, igualou os dois, agora, eu vou ter que mexer, vou mexer um pouco na antena, para ver se ela melhora um pouco mais, mas, aí, já, 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 dá para pegar lá, eu vou ver se eu deixo, eu tinha que deixar esse celular, num lugar, que eu pudesse ver, eu mexi na antena, olha, para vocês verem aqui, olha, o tanto que melhorou isso aqui, deixa eu ver se dá para mostrar, é que é que pega a claridade, olha lá, está vendo a diferença? Olha a diferença aí, então, aqui, eu vou deixar do jeito que está, já está ótimo, vou deixar assim, porque eu estou sozinho aqui, então, eu vou acabar tirando fora de novo, vai complicar mais, então, é isso aí, aí você, eu estou com o celular aqui, chamada de vídeo para o outro lá, e ele está apontando para a televisão, e está me mostrando o que está acontecendo lá embaixo, então, eu com o celular aqui em cima, eu regulo a antena, vendo a televisão lá na sala, vamos descer lá agora, e vamos ver como que estão os canais lá, aí agora vocês vejam que, a diferença que está agora, agora está pegando, já aumentou bastante, o de baixo eu não quis mexer muito na antena, está com 79%, está bom, o de cima está com 90%, que é o LNB lá, então, agora nós vamos ver se, voltou para os canais aí, deixa eu tirar o celular aqui da frente, que é o sinal, esse celular que estava mandando para mim, com chamada de vídeo, estava mandando o sinal para mim, então, agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos, verificar, o que nós vamos fazer agora, agora aqui nós vamos, pegar aqui o controle do, deixa eu baixar um pouquinho, o controle aqui do receptor, e vamos, pôr aqui para baixo, onde põe canal para baixo, vamos pôr ele aqui, e vamos puxar ele aqui, onde está aqui, buscar, vamos dar um ok, e ele vai sintonizar os canais que está pegando agora, agora é com a TV mesmo, é com o aparelho, o aparelho agora está fazendo a busca, vamos aguardar até dar 100%, a hora que der 100%, aí já está, já está completo os canais, ele está, buscando que está 30%, por enquanto, mas está procurando, aí 38%, vai indo, 53%, 61%, olha lá, já achou, estação de rádio, essa que está aqui, é rádio, essa aqui já são as TVs, pronto, achou, encontrou, ali mostra o total de 129 canais, agora o que nós vamos fazer, vamos dar um ok, deu ok, agora vamos aqui nesse retornar aqui, que tem esses botões, seria esse aqui, esse aqui, para poder voltar, vamos voltando, aí zeramos, está sem áudio, porque eu deixei sem áudio, deixa eu dar um zoom aqui, para melhorar um pouco, para vocês verem, então aqui agora, vamos mudar de canal, para ver, 129 canal está pegando, aqui você pode buscar tranquilo, agora nós vamos ver aqui, os canais que a gente mais assiste, vamos ver a bandeirante, que é o 13, vou lá no número 13, lá em cima, aqui pega a bandeirante, olha lá, bandeirante, vamos pegar, a Globo, que é o número 5, a Globo, vamos ver a bandeirante, vamos ver o SBT, vamos ver o SBT, aí o SBT, a recorde é no 7, vamos pôr no número 7, aí está a recorde, está tudo aí os canais, são os 129 canais, se você for clicando aqui, para subir, vai mudando, aqui você vai até 129 canal, está pronta a antena, então é isso aí, não precisou buscar o técnico, não precisou trazer ninguém aí não, deixa eu virar a câmera aqui, então pessoal, é isso aí, se você, está com problema na antena digital, mas está com os aparelhos tudo bom, e você não tem um aparelho, para ir lá na antena, faça isso aí, quer dizer, isso aqui não é uma coisa, que o técnico faz, ele vem com um aparelhinho pequeno, vai lá na antena, procura o satélite, coloca e tal, agora aqui você vê o sinal, através da própria televisão, faça desse jeito aí, você regula o seu aumento, melhora o sinal da sua TV, mexendo na parabólica, agora só que eu vou aconselhar o seguinte, se você for mexer na parabólica, você não tem experiência, você marca bem a posição que ela está, tanto a altura, assim para baixo ou para cima, como para a lateral, deixa bem marcado, e também o LNB, a posição que ele está, deixa tudo certinho, igual estava, para que se caso você não conseguiu, você voltar o que era, mas você consegue, tá bom? É só ter paciência, calma, não movimentar, ela tem que ser coisa mínima, milímetro, é coisinha milésima mesmo, qualquer mexidinha nela, sai fora, tá bom? Então está aí, espero que tenha gostado, você que escorregou e caiu aí no canal, você se inscreva, clica no sininho para estar acompanhando aí, hoje é um vídeo diferente, é um vídeo, um vídeo aqui, que eu estou ajustando a minha TV aqui no sítio, né? E eu queria mostrar para vocês, mas eu tenho os vídeos meus aí das plantas, do meu trabalho aqui na chácara, e você vai me acompanhando e aí vai me ajudando também, clica no sininho, e se inscreva, compartilhe o vídeo, e aí vamos junto, tá bom? Fiquem todos com Deus, e até breve, se Deus quiser, até o próximo encontro, até lá! Tchau!